O Brasil é ouro no boxe, categoria até 54 quilos, com Tatiana Regina Chagas, vence Yohana, ela venceu a venezuelana Yohana Gomes, o Brasil é medalha de ouro até 54 quilos no boxe feminino, como eu tinha falado, a Tati é muito agressiva, ela vai para frente o tempo inteiro, você vê que ela perdeu o primeiro round, virou a luta no segundo, no terceiro, conseguiu levar o ouro, o primeiro ciclo dela na equipe, é a segunda viagem internacional dela, ela ficou equipe colocada no continental,